Fala galera, beleza? A Sony finalmente divulgou a lista dos jogos da PSN Plus do mês de Fevereiro. Se ainda não for inscrito, clica aí no botão vermelho e inscrever-se para não perder os próximos vídeos. E já deixa aquele like para fortalecer o canal. Beleza? Então vamos aos jogos que é o que interessa. Para começar de PS4, teremos o exclusivo lançado em 2013, Knack. Beleza, minha maior criação, Knack. Vá bem, pequeno amigo. Você vai bem. Ele parece um pouco delicado para mim. Knack é capaz de crescer explosivos. Ainda para PS4, teremos o jogo multiplataforma lançado ano passado, Rhyme. Ainda para mim. Tchau, tchau. Tchau. Para a PS Vita em Crossby com PS4, teremos o jogo de estratégia Grand Kingdom. Tchau. Ainda para a PS Vita, teremos o jogo lançado em 2015, Exiles End. Tchau. Para a PS3, teremos o RPG japonês, Vulgen Souls Z. Tchau. 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 Para finalizar, para a PS3, teremos o jogo de plataforma lançado em 2009, Spelunker HD. Tchau. 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 Tchau.